Olá, este é o Diálogo com a Gestão, um programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná em todas as suas áreas. E o nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Leandro Franklin Gorsdorff. Professor, obrigado pela sua presença no nosso programa. Para a gente começar, para que as pessoas entendam o que é a PROEC, a gente pode dizer que a pró-reitoria é uma espécie de cordão umbilical da Universidade com a sociedade? A gente pode dizer que em todas as áreas da PROEC, em determinada medida, existe uma relação com a sociedade, uma comunicação com a sociedade, direta ou indiretamente. Se a gente pensar os dois grandes tripés da PROEC, é cultura e extensão. No sentido de extensão, na própria formulação do que é extensão, é tudo aquilo que é produzido em conjunto com a sociedade, com os parceiros da Universidade, de conhecimento. É um conhecimento que é produzido em diálogo com a sociedade e pensando sempre no impacto na transformação da sociedade. E aí, quando estou falando de sociedade, estou falando de uma gama variada de parceiros, desde empresas, desde ONGs, desde movimentos sociais, desde o poder público. Então, é uma grande diálogo e diversidade que a gente tem de diálogo com a sociedade. E no tripéio Cultura, a gente pode dizer que a ação dos nossos grupos artísticos, a ação dos nossos museus, que são espaços interativos, em que a maior parte da sociedade tem nos visitado, também são esses lugares de excelência e de relação com a sociedade. A gente pode dizer que a sociedade, ela entende esse papel da universidade, tanto na área, nessa interface da cultura quanto à extensão? Eu acho que a sociedade está no processo de compreender, em desenvolvimento. Descobrir. É, em descobrir. Ainda é, digamos assim, muito pouco pensado da importância da própria universidade, da extensão da cultura, como um lugar, literalmente, de difusão, de divulgação e de produção, tanto de cultura como de conhecimento. Então, a gente está querendo intensificar essas ações para que, literalmente, a sociedade reconheça na Universidade Federal do Paraná como um agente transformador, um agente de mudança no panorama, tanto cultural como da sociedade, dos direitos e de desenvolvimento de tecnologias sociais dentro da sociedade. Aqui dentro da universidade, a gente tem o famoso tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. A gente pode dizer que a extensão é o menos prestigiado dos pés desse tripé? É, isso, na verdade, não é uma questão exclusiva da Universidade Federal do Paraná. Das universidades. Das universidades federais e privadas também. Mas esse é um processo que está sendo, cada vez mais, sendo revertido, com várias ações, tanto no âmbito nacional, como incidências, junto ao MEC, junto à CAPES, de reconhecimento dentro de currículos LATES, dentro de questão de financiamento, de orçamento federal. Então, isso tem sido revertido no âmbito nacional. E no âmbito federal, a gente, aqui no âmbito local, dentro da nossa universidade, a ação tem sido privilegiada de extensão, no sentido de que a gente tem melhorado as condições para os professores executarem suas ações de extensão. Nesse sentido, a gente tem revisto várias ações. Revisto a resolução de extensão, melhorado o fluxo da extensão, melhorado a questão do registro, do acompanhamento, tudo isso no sentido de facilitar a vida do professor a executar suas ações de extensão. Por quê? Porque extensão dá muito mais trabalho do que pesquisa. Enquanto na pesquisa você pode muito bem realizar uma ação de produção de conhecimento dentro do seu gabinete, com seus alunos, a ação de extensão, ela exige que você saia dos muros da universidade. Ela exige que você faça isso em parceria. E isso tem outro tempo, isso demanda dinheiro, isso demanda recursos materiais e recursos humanos que são para além do que acontece com a pesquisa e com o ensino. Então, nesse sentido é que a gente quer revalorizar o papel da extensão na mesma equidade como existe pesquisa e ensino. Agora, essa parceria também exige uma contrapartida da sociedade, vamos dizer, por exemplo, das empresas, enfim, da iniciativa privada. A gente encontra isso, professor, ainda o empresariado brasileiro, ele não procura a universidade tanto quanto poderia, tanto quanto seria desejável. Então, a gente acha que em razão de um contexto da sociedade brasileira, as empresas não têm essa cultura de pensar nessas contrapartidas junto à universidade. São ações pontuais, mas eu vejo que cada vez cresce mais essa ação de parceria junto às empresas. É só verificar aí o que tem acontecido com as agências de inovação, é só verificar as questões relacionadas a novo marco tecnológico que também vai mudar e impactar na extensão, em que permite aí a melhoria das ações em parceria com as empresas, fundações de apoio como a FUNPAR e a universidade nesse tripé, nessa relação de tríade, o que isso tudo vai melhorando a nossa relação. Mas nesse sentido é importante até já dizer uma novidade, que a gente pretende aí melhorar essa relação de conhecimento das empresas, das ONGs, da sociedade civil em torno da extensão. Na próxima CIEP, nosso grande evento de ensino, pesquisa e extensão da universidade, a extensão vai fazer, para além do que já existe de apresentação de trabalhos, nós vamos fazer uma feira de extensão. E a feira de extensão é realmente nessa ideia de a gente mostrar as metodologias criadas pela extensão, os produtos criados da extensão, todos esses resultados e de como esses resultados podem ser potencializados a partir desse diálogo com a sociedade. Então essa feira de extensão vai ser uma novidade da gente mostrar literalmente a cara para a sociedade do que a gente tem feito e contribuído. Gostaria que o senhor explicasse para a comunidade o que é a CIEP, que é a nossa semana de extensão, quer dizer, onde a gente mostra o mostruário daquilo que é a universidade, de como a universidade se relaciona com a comunidade. É, a CIEP é essa semana integrada, como diz, de ensino, pesquisa e extensão. E ela é o momento de a universidade parar e se olhar para ver o que está sendo produzido nos três campos, tanto de ensino, pesquisa e extensão. Então é o lugar de onde os bolsistas, os professores que trabalham com extensão mostram a toda a comunidade interna e externa, essa é a nossa ideia de alavancar para a comunidade externa isso também, do que tem sido produzido. Mesma lógica da pesquisa, com iniciação científica. Então é o momento de a gente parar e pensar. Uma avaliação geral. Como a gente tem caminhado? O que a gente tem feito? Para quem a gente tem feito? Quais os impactos? Tudo isso, então, é importante de a gente fazer esse balanço anual e a CIEP tem sido esse lugar privilegiado para isso. E o que é interessante é que no ano passado a CIEP esteve nas mãos da presidência da Proec. E a gente conseguiu uma coisa muito, a gente avançou muito, porque tudo foi feito de forma virtual e digital. A gente criou um sistema da CIEP, onde desde a inscrição até a certificação, até a ANAS, tudo feito no meio digital. Então isso a gente teve como grande incremento em uma parceria com o CCE, aqui da nossa novidade, da nossa universidade, que trouxe essa novidade para nós aí da CIEP. Hoje, então, a CIEP, ela tem uma autonomia muito grande no sistema de registro e acompanhamento. Então, isso ficou para todas as próximas CIEPs. Então, a gente tem, acho que é um ganho de ganho para a universidade. Bom, já que você falou em balanço, eu gostaria que você fizesse um apanhado do que foi esse primeiro ano da gestão na Proec, esse primeiro ano, e o que é previsto agora para 2018. Então, a gente pode citar algumas grandes questões dentro do balanço de 2017. A gente teve, no campo da extensão, três grandes ações. Uma grande ação foi todos os seminários de sensibilização e de discussão que fizemos sobre a curricularização da extensão. A curricularização da extensão é uma meta do Plano Nacional de Educação, e a gente tem até 2024 para executar essa meta. E, nesse sentido, a gente mobilizou tanto coordenadores de extensão, coordenadores de curso de graduação, estudantes, para tentar compreender o que é a curricularização da extensão. Então, a gente fez toda uma série de seminários e de produção de documentos orientativos para a gente conseguir efetivar a curricularização da extensão dentro da universidade. Essa foi uma grande ação, um grande eixo. Quer dizer, mudar o status da extensão. Dar o status. O que a gente entende é que o Plano Nacional de Educação pensa que a formação do estudante dentro da graduação, ela tem que ser diferente. E, nesse sentido, inclui dentro dos currículos a extensão. Quer dizer, hoje não é somente os vocacionados à extensão que devem fazer ações extensionistas, mas sim que a ação de extensão deve ser feita por toda a comunidade. E, nesse sentido, passar por uma experiência de produção de conhecimento que é diferente do que acontece em sala de aula. Então, é essa a ideia da curricularização da extensão. E a gente tem feito algumas experiências junto a alguns cursos que a gente pretende implementar nesse ano. A segunda grande ação foi relacionada ao processo de avaliação da extensão. Quando a gente entrou dentro da PROEC, a gente, junto ao CAEX, que é o Comitê Assessor de Extensão que faz as avaliações das ações extensionistas, a gente reviu parâmetros de avaliação da extensão. Então, a gente verificou como que nós conseguiríamos uma avaliação mais, digamos, igualitária de todas as ações extensionistas. Essa era uma grande reclamação de todos os projetos de extensão e a gente conseguiu reverter em grande medida esse processo de avaliação. E a terceira grande ação de extensão que aconteceu internamente e que agora vem para a sociedade, para a comunidade interna e para os conselhos, que a gente passou o ano todo revisando a resolução da extensão, propondo novos fluxos de forma muito mais fácil, propondo um novo sistema de gerenciamento da extensão. Então, agora, no ano de 2018, o que a gente vai ter é a aprovação dessa resolução, diálogo com toda a comunidade interna e a novo sistema de registro e acompanhamento. Então, isso vai o quê? Dar um salto de qualidade no processo de execução da extensão. No âmbito da cultura, eu posso citar, a gente tem dentro do âmbito da cultura a própria coordenadoria da cultura, o MAI, nosso Museu de Arqueologia e Tecnologia, é editora. E aí a gente pode citar várias questões. Uma primeira questão é um pouco a mudança do caráter do nosso festival de inverno. O nosso festival de inverno sempre teve esse caráter de ser realizado em Antonina e a gente verificou que há uma mudança no contexto. Há 20 anos atrás, não existia litoral, não existia o mar em Paranaguá, quer dizer, não existia outros lugares que hoje são importantes também no litoral. Então, nesse ano que se passou, a gente fez ações concomitantes nesses outros lugares onde a universidade está presente. E foi muito benéfico para a comunidade local e também para a universidade, para se entender. E a gente também fez uma mudança de entender que o festival de inverno, para além de ser esse lugar, para mostrar também e dialogar com intercâmbios, produção criativa, de que também ele tem que ser retomado como a cara da federal. Quer dizer, o festival de inverno é da universidade e nesse sentido chamar mais para perto a própria comunidade interna para pensar o festival. Para o ano de 2018, a gente pretende ter várias mudanças no sentido de ter mais participação de oficinas, dos nossos próprios projetos de extensão na área cultural. Mas ele vai continuar sendo no litoral, ele se descentralizou, ele sai de Antonina e agora a gente vai ter uma mudança, a gente vai ter mostras preparatórias. Então, nessa semana, a gente está fechando esse calendário de mostras preparatórias internas da universidade, que é para preparar a nossa comunidade para chegar nesse momento no festival de inverno na Antonina. Então, a gente entende que a gente tem que sensibilizar a nossa comunidade para retomar de que ela seja pertencente à comunidade. Então, a gente vai ter mostras preparatórias no litoral, mostras preparatórias que é no The Artes, nós vamos ter mostras preparatórias também em Paranaguá, no sentido de realmente ir preparando, olha, teremos aí o festival de inverno em julho, teremos ações de pesquisa, de ensino, de extensão lá no festival de inverno. Então, isso só vem numa retomada de que esse festival é nosso, essa é a nossa ideia e de que ele dialogue com toda a comunidade. Esse é um primeiro passo e a gente quer que, na verdade, o festival não seja só do litoral, seja de toda a universidade, todos os campos avançados, que o interior também se sinta simbilizado a vir em julho nas férias, nossos alunos, nossos professores venham para o festival de inverno. Então, a gente quer que ele seja retomado e seja nosso novamente. E no âmbito da cultura, eu também só gostaria de citar, nós temos aí na editora uma reformulação de todos os processos e linhas temáticas. A gente teve, o ano passado, um orçamento maior para a produção dos nossos livros, tínhamos mais livros publicados e hoje os nossos livros têm sido referência nacional. Hoje a gente verifica que a produção feita pela editora tem reconhecimento nacional, principalmente, aí eu posso citar uma das áreas que tem sido reconhecida, que é a área de tradução. Nossos professores são grandes tradutores e têm publicado pela própria editora da Federal e isso tem alavancado as vendas. No processo de crise, a gente não teve uma baixa de vendas, isso é importante porque o mercado editorial em geral está em processo de diminuição de vendas e a gente teve uma estabilização, não teve diminuição, isso é muito bom para a nossa editora. E aí também no campo dos nossos museus, nossos museus intensificaram ações educativas junto à sociedade, tanto o Musa de Arte com o nosso Mai e o nosso Mai ganhou um grande prêmio, na verdade, o ano passado do Ibermuseus. É um prêmio de todas as comunidades ibéricas que tem de língua portuguesa, ganhou um prêmio de incentivo para fazer uma exposição sobre os poceiros do norte do Paraná, pensando essa cultura popular como importante da nossa história. Isso só verifica que tudo que se produz no âmbito da cultura tem se reconhecido regionalmente e nacionalmente. Bom, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, o diálogo com a gestão volta em um minuto, é só um instante. Voltamos com o segundo bloco do diálogo com a gestão, um programa que mostra como está sendo pensada e administrada a Universidade Federal do Paraná. O nosso entrevistado de hoje é o pró-reitor de extensão e cultura, o professor Leandro Franklin Gorsdorff. Professor, o senhor poderia explicar o que é o plano de cultura institucional da universidade que está sendo planejado pela PROEC? Então, é importante dizer que quando a gente tem e pensa no processo de uma gestão, a gente tem que planejar para que a gente consiga literalmente entender o que a gente quer chegar, quais são nossas metas e conseguir fazer com que os processos cheguem a essas metas. Então, nos moldes de como já existe o plano nacional de cultura, o plano estadual de cultura, existe aí um incentivo do governo federal, do governo estadual de que todas as instituições tenham seus planos institucionais. E uma universidade com um grande espaço de produção de cultura, de difusão de conhecimento, não poderia ficar à margem desse processo dos planos. Então, a gente, desde o ano passado, a gente tem aí elaborado, pensado no processo do plano institucional de cultura, que vem, na verdade, suprir uma lacuna sobre a cultura. Se a gente pensa nos três pés da universidade, ensino, pesquisa e extensão, a cultura, ela é transversal a tudo isso, mas por ser transversal, ela não aparece na medida do quanto ela é importante para a própria formação dos nossos estudantes, dos docentes, dos técnicos administrativos, do quanto ela tem que fazer e participar da vida cotidiana de nossa comunidade acadêmica. O plano institucional de cultura, então, o que ele vem a ser? O ano passado, a gente fez um diagnóstico, a gente estava fechando um diagnóstico interno. o que a gente tem de cultura dentro da federal? Em que lugar se produz cultura? O que a gente pensa sobre cultura? O que a gente tem de orçamento? O que a gente tem de normativas? A gente está fazendo um grande diagnóstico, o que tem de grupos de pesquisa relacionados à cultura? O que tem de grupos de extensão relacionados à cultura? Que cursos de graduação têm relação com cultura e outros que não têm? Tudo isso no sentido de a gente ter, digamos, o que somos? Uma radiografia do que é a universidade. Este ano, em 2018, a gente passa para a segunda etapa, que é o diálogo com a nossa comunidade. Então, a gente pretende, nesse primeiro semestre, abril, maio e junho, rodar a nossa universidade, realizar em todos os campos o Dia da Cultura. Então, o que a gente pretende é, em todos os campos, ter ações culturais, tanto os nossos grupos artísticos como ações culturais de grupos que são dos setores. Aí, a gente vê que tem uma imensidão de pessoas que têm coletivos artísticos, grupos de dança, grupos de música e a gente quer fazer com que tudo isso seja o quê? Conhecido dentro da nossa universidade. Então, vai ser um dia em que a gente propõe a todos os campos e os setores envolvidos nesses campos, nesses espaços, a estarem parando para discutir cultura. E a gente também quer dialogar, então, com eles. O que eles entendem por cultura? Porque uma coisa é muito fácil a gente pensar que, assim, o The Arts, o Sacode, que está na sua estrutura a questão da cultura, a gente pode muito entender que, no dia a dia, eles escutem isso. A gente quer saber de outras pessoas, na tecnologia, nas agrárias, todo mundo a gente quer escutar para que a gente formule o que é cultura para a universidade. Então, nesse primeiro semestre, a gente vai estar rodando todos os campos, os campos do interior, o campo do litoral, os campos aqui de Curitiba, nessa proposta. E aí, depois de escutar todo mundo, a gente quer elaborar o que a gente pensa de cultura, nossas diretrizes, nossas metas, em tempo. O Plano Institucional da Cultura é de 10 anos. Claro, com a possibilidade de revisão de 5 em 5 anos desse Plano Institucional da Cultura. Mas a gente entende que, com ele, a gente vai ter um parâmetro, um guia. Do ponto de vista cultural, a Universidade Federal do Paraná não sabe quem ela é. Ela não sabe qual é a sua identidade cultural. Não se reconhece. Quer dizer, ela deve ser uma identidade, evidentemente, multicultural. Mas nós não sabemos como é que se compõe esse mosaico. Essa dimensão do que a gente tem dessa diversidade que acontece dentro da nossa universidade. Só vou te dar um exemplo. Desde que eu entrei na pró-reitoria, eu fui caminhando em vários setores, conversando com várias pessoas, eu fui vendo um número de grupos que não são os grupos artísticos, institucionalizados, mas que já tem uma história. Por exemplo, tem um grupo de teatro no HC. Eu nunca me engenharia de ter um grupo de teatro no HC. Tem aí grupos vinculados lá no Politécnico, de bandas. Então, tudo isso, a gente quer o quê? Fazer com que tenha, consiga uma rede, uma rede de cultura, que o plano institucional de cultura, a gente possa fazer um intercâmbio dentro da nossa universidade também. Reconhecer esses talentos. Agora, professor, quando se fala em cultura, isso é uma regra geral de quem administra a cultura, é justamente a gestão de recursos. Porque cultura não faz parte do nosso histórico nacional de atenção à cultura, quer dizer, poucos governos deram muita atenção à cultura, isso em todos os níveis, sempre as pastas do Ministério da Cultura sempre tem um orçamento reduzidíssimo. Como é que é trabalhar com essa falta de recursos? E aí vem dois desafios, né? Dentro dessa falta de recursos, que não é só da cultura, e agora a gente tem visto com os cortes de todas as universidades públicas, é pensar em duas lógicas. Uma, de trabalhar com criatividade e parceria. A gente tem que ser criativo. E com pouco dinheiro, a gente possa realizar as ações. E mais, no momento de crise, a gente tem muito mais tendência a se juntar com os outros que também fazem cultura. Nesse sentido, a gente tem aprimorado as parcerias. Parceria com o SESC, parceria com a Unespar, parceria com outras entidades artísticas, com o Estado, com a Prefeitura. Tudo isso, a gente tem melhorado a nossa relação e aí a gente tem conseguido equalizar essa questão dos custos, em razão da criatividade da parceria. Uma segunda questão, importante nesse momento de crise de orçamento, é que essa gestão da universidade, ela acredita que a cultura tem um papel fundamental. E, na verdade, a gente não tem cortes em relação aos orçamentos dos anos anteriores. Inclusive, existe aí uma ideia de a gente melhorar o orçamento e ir buscando patrocínios. Uma coisa que não se tinha e que não era muito comum era o exercício de busca de patrocínios externos. Então, aí a gente também tem melhorado a nossa busca de captação de recursos, de financiamento, de editais. Eu comentei com você que o Museu Mai ganhou um edital do Ibermuseus. Então, é isso. Hoje, esse ano, 2018, a gente já soube que o Mai ganhou outro edital da CACO sobre jogos digitais. Então, é isso. É a gente procurar essas oportunidades, essas janelas de oportunidade para melhorar a produção dos nossos grupos. Por quê? Porque espaços como os teatros, como grupos artísticos, museus, tem que ter dinheiro de infraestrutura, porque demanda aí toda a parte de produção, de manutenção desses lugares. Mas a gente está muito feliz e aí a gente está iniciando um processo de uma campanha de captação, porque hoje o nosso teatro, por exemplo, da Reitoria, faz 60 anos esse ano. E a gente quer fazer uma série de comemorações e a gente entende que esse é um ano de oportunidade do quê? fazer uma boa reforma do nosso teatro e buscar esse financiamento dessa reforma. Então, essa é uma das grandes metas para 2018, é deixar o nosso teatro da Reitoria como ele deve ser, um espaço importante de produção e de divulgação da cultura do Paraná. Bom, uma coisa que não dá para a gente deixar de falar é sobre a crise que o binômio cultura-universidade está sofrendo atualmente. Na verdade, não é uma crise, mas ela está sofrendo um ataque por parte de alguns setores. Quer dizer, como é que você vê a questão desse binômio? Cultura e universidade estão sofrendo críticas ácidas com relação ao que é produzido nas universidades, a qualidade, a quantidade, como se discute alguns assuntos dentro da universidade no aspecto cultural? O lugar da universidade dentro da sociedade sempre foi um lugar de liberdade, de crítica e de diversidade. A universidade, por si só, era um espaço democrático, onde todo tipo de pesquisa, todo tipo de expressão, todo tipo de experimentação é um lugar respeitado, para ser respeitado e para ser, na verdade, incentivado. A universidade sempre teve a frente, digamos, de pensar criticamente na sociedade, de pensar novas formas de conhecimento, novas formas de reconhecimento de práticas que acontecem na sociedade. Por isso, que em um momento de retrocessos no Brasil, retrocessos tanto morais, como de retrocessos políticos, econômicos e sociais, a gente verifica esses ataques, tanto às universidades públicas, como à cultura. Então, o que incomoda a essas pessoas que estão querendo censurar as ações das universidades é que é a universidade, os docentes, os estudantes, nas suas ações de ensino, pesquisa e extensão, privilegiam um olhar crítico da universidade, crítico das instituições. Pensando sempre no quê? Numa transformação. Pensando sempre no quê? Na garantia de um exercício democrático da liberdade de dizer o que deve ser dito. Então, o que eu posso dizer é que esses retrocessos, eles só aumentam o nosso papel importante de não se calar, de não acontecer autocensura aqui dentro. Ao contrário, a gente potencializar nesse processo de retrocesso de que aqui sim a sociedade pode dialogar com a gente num processo crítico de transformação. Quer dizer, dá para dizer que isso é simplesmente censura, não tem outro nome. Não tem outro nome. É censura que se pretende, na verdade, se calar, como sempre se tentou por vários meios, seja por corte de orçamento, seja por mudanças e processos judiciais. Então, tem várias estratégias que a gente tem verificado de tentar calar a produção da universidade. Mas a gente verifica que isso só nos faz agregar como universidade, como comunidade. Isso só nos fortalece e nos cria uma identidade, uma unidade. Então, nesse sentido, eu acredito que esse ataque às universidades só tem fortalecido internamente A nossa universidade sofreu alguma espécie de ataque nesse campo? A gente já percebeu, a PROEC já percebeu isso em algum... Então, o que a gente tem de notícia é que um excelente trabalho de pesquisa acadêmica de cinco anos, realizado no âmbito de artes, que hoje é uma exposição que está sendo elogiadíssima no MON, que é sobre o NU dentro dos acervos públicos dos museus de Curitiba, está sendo alvo de ataque dessas pessoas, de políticos, que, na verdade, e aí a gente pode falar que muitos desses ataques têm um caráter apenas midiático dessas pessoas, desses censores. Por quê? Eles querem ser os arautos da moralidade. E agora, se a gente for pensar o NU dentro da arte, isso existe desde a Grécia. E é tão risível esse tipo de ataque que nem dá para levar a sério. Mas isso já tem acontecido pontuamente dentro da nossa universidade. Agora, professor, você falou em a universidade fazer parcerias. Ela pode, nesse momento, se constituir como o grande espaço da cultura livre dentro da sociedade brasileira, a universidade pública? Eu acho. Eu acho que a universidade pública, no sentido em que ela tem esses espaços e tem essa autonomia, isso é muito importante. Nós temos no nosso princípio de que a universidade tem sua autonomia. E nesse processo de autonomia, é nós que vamos dizer o que e para onde nós vamos caminhar. E esse processo de autonomia nos garante ser esse lugar de recepção e de produção dentro da sociedade. Então, eu acho que cada vez mais a sociedade tem sido procurada por vários campos e segmentos para ser esse lugar das parcerias. No sentido da gente pensar num novo projeto de sociedade, num novo projeto de princípios e valores para essa sociedade. Você consegue ser otimista nesse momento pelo qual o país está passando no que diz respeito à cultura? Eu considero que são processos cíclicos e que a gente tem que passar por esse processo de retrocessos para que a gente tenha aí um novo momento de formulação. Eu não vejo, ao contrário, eu vejo uma grande intensidade de discussão dentro da universidade. Ninguém está parado, todo mundo continua. O que acontece é que eu acho que ele está indo no processo de gestação de algo novo. Não que a universidade seja um lugar por excelência, mas ele é um dos lugares de gestação desse lugar novo. E eu acredito, e aí nesse sentido eu sou otimista, de que sim, está sendo produzido algo bem dentro da universidade para essa nossa sociedade brasileira. Muito bem, professor Leandro Franklin Gorsdorf, pró-reitor de Extensão e Cultura, agradeço muito a sua presença no nosso programa. O programa Diálogo com a Gestão de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto